E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarra online, estou animado hoje, é isso aí, vamos nessa! E é o seguinte, não se esquece de se inscrever no canal, canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui, que é um booster, que ele é da Tonybox, mas ele é um drive na verdade, bem legal, vale a pena de ter no teu set de pedal. E a minha meta mega ambiciosa, pra quem não chegou ainda a 10 mil inscritos, é uma meta bem grande. Hoje, chegando aos 100 mil inscritos eu vou sortear esse Crybaby aqui para a galera. Então gente, vamos correr aí, vamos ajudar o canal a crescer, que o canal crescendo vocês ganham muito mais do que eu, sabia? Então vamos nessa gente, é o seguinte, vamos aprender acorde com nona? Então hoje eu vou ensinar um acorde que é o acorde de dó com nona em algumas posições, na verdade em algumas posições não, algumas variações. É o seguinte, primeiro, todo mundo pensa que esse acorde aqui é o dó com nona, só que ele não é dó com nona, ele é o dó ADD9, com nona acrescentada, tá legal? É o tipo de acorde que a gente tira, a gente acrescenta a nona, a tríade, né? Tônica, terça, quinta, beleza? E aí a gente acrescenta depois a nona. Isso é coisa que a gente aprende no curso de guitarra online, tá legal? Então vamos lá, vamos conhecer o curso de guitarra online, o link está aqui na descrição, tá bom? Vamos nessa. Então é o seguinte, esse é o dó AD9, tá legal? Dó com nona acrescentado, enfim, como queira chamar. Mas ele não é o dó com nona, o dó com nona, ele tem a sétima menor. Portanto, esse aqui é o dó com nona, ó. Esse é o bom desenho, ó. E aí a gente tem as variações dele. Dó com nona, dó com nona sustenido e dó com nona bemol. Então vocês vão ver aqui no vídeo, né? Dó com nona, é dó com sétima e com nona. Depois o dó com nona sustenido. E depois o dó com nona bemol. Ó o desenho dele, ó. É como se eu fazesse um lá com sétima. Aí o dó aqui. E o si bemol aqui. Tá legal? São acordes dominantes. Portanto, todo acorde com nona é um acorde dominante. Tá legal? Então, por exemplo, no final da Garota de Ipanema, eu posso fazer isso daí, ó. Não, errei, desculpa. Por exemplo, ó. Então, isso a gente encontra muito na bossa, no jazz, na música da MPB em geral. Assim, não é só nova MPB meio maluca aí que existe. Mas, enfim, nós vamos entrar nesse detalhe. Porém, com esses três acordes. Dó com nona. Dó com nona sustenido. Dó com nona bemol. A gente consegue, aí, dar uma sonoridade diferenciada. Não vou entrar aqui em aspectos muito técnicos, mas aprendo esse desenho. Que vocês podem, por exemplo, ter uma música, acho que se eu não me engano, de mi-rento, que começa aqui. Né? Se eu não me engano, os Silver Revolt, os mi-rento, eles gostavam muito de usar esse tipo de acorde. nas suas bagaças. Beleza, gente? Então, é isso daí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o curtir e compartilha. E conhece o curso de guitarra online, o curso que tem suporte do professor e que realiza o sonho do aluno e que faz a coisa ficar bacana e zais, zais, zais. Isso daí é meio chaves, né? Então, é isso aí, gente. Abraço e até o próximo vídeo.